Olha só, vamos mudar de assunto agora, gente. Pokémon GO, hein? Já ouviu falar? Aquele joguinho de celular, gente, que foi liberado pros brasileiros essa semana e já virou uma febre, uma febre danada aqui na região. O que a gente fez? Ontem eu conversei com a Michelle Bacilar, a gente viu tanta gente aí nas suas, falei o seguinte, Michelle, vai atrás desse povo pra entender por que tanta gente tá atrás aí dos monstrinhos, dos pokémons aqui na cidade. Tem que ficar atento, viu? Porque senão pode ter acidente e muita coisa errada. Vamos dar uma olhada. Quem baixou o jogo no celular agora passa bastante tempo assim, concentrado no objetivo de capturar os pokémons espalhados por aí. Eu já peguei quase 50, assim, mas tem gente na minha escola que já tá com 100, assim, então... Tem que ter dedicação, porque tem que sair procurando pokémon por aí. Seu tempo livre está fazendo isso. É, realmente. Eu devia estar até estudando, né, agora. É um negócio que também tira as pessoas de casa, puxa, assim, porque eu também ficava muito parado em casa, aí todo mundo que... Eu tava andando aqui na praça, aí a gente encontra várias pessoas, um cara pegou o WhatsApp, pegou o Facebook, ele tá querendo montar um grupo com o pessoal, que todo mundo que joga pokémon go em Arasatuba, pra marcar encontro, assim, de jogar, todo mundo junto. Caminhando, né? Vai achando devagar. Pode, pode, eu não quero te atrapalhar, não. Pode continuar andando procurando seu pokémon. Você achou quantos aqui já na praça? Eu achei uns seis por aí. Mas como é praticamente impossível olhar para dois lugares ao mesmo tempo... E aí? Procurando pokémon? Oi, procurando um pokémon aqui. Cuidado que você quase trombou aqui, você viu? Não, eu tô de olho aqui no caminho. Achou algum pokémon? Tô achando, tô capturando aqui. Tem uns caras que já tá bem melhor que eu, já. Eu já trombei com umas duas pessoas na rua, olhando pro celular. Mas tem que ficar bem esperto na rua, né? Com o carro, com a pessoa até que vai. Mas trombar num carro fica complicado. O pokémon go foi criado no Japão e disponibilizado esta semana para os brasileiros. Em menos de 24 horas da liberação, o jogo virou uma febre aqui no país. O aplicativo traz para o dia a dia dos jogadores os bichinhos do desenho pokémon exibido há alguns anos no Brasil. Já fiquei uns quatro dias sem dormir por causa que estavam falando que ia lançar, que ia lançar e não lançava. Aí agora lançou, é o que eu tô fazendo, né? Procurando os pokémon. Olha, e se engana quem pensa que o pokémon go é jogo de menino. A gente encontrou, olha só, quatro amigas aqui na praça jogando pokémon go. Vitória, fala pra mim. Tava esperando também esse joguinho chegar. Eu fiquei acordada até duas da manhã, só cantando pokémon na rua da minha casa. Verdade? Pegou bastante? Peguei, 27 já. É uma coisa muito legal, porque a gente começa a conversar mais com as outras pessoas. Por exemplo, na escola, a gente conversou hoje com pessoas que a gente nunca tinha conversado. Agora de dia tá duro com esse sol. Tá, você tá aqui procurando pokémon mesmo? Tô. Viu preparar? Saiu andando, a gente pegou água, né? Os jogadores garantem que o pokémon go não é só diversão não, viu? Mas também faz as pessoas ficarem mais sociáveis. Até porque tem gente de todas as idades participando da brincadeira. Por sorte, tem um Pokéstop dentro da minha faculdade, aí eu jogo lá e estudo ao mesmo tempo. A gente é fã desde criança, né? Quando a gente tinha 9, 10 anos, aí quando lança agora, depois de adulto, você fica meio abobado com o jogo. O pessoal fica assim, reunido no mesmo lugar, porque nesses locais existem os Pokéstops, que são pontos virtuais dentro do mapa do jogo, em que os jogadores ganham itens pra caçar pokémons. E nesses locais, também a maior possibilidade de capturar os bichinhos. E eu só tô falando isso, não foi porque eles me contaram não, viu? É porque esse joguinho aqui também me pegou, e agora vocês me dão licença que eu vou me juntar aos meus amigos pra capturar os pokémons. Eu admito, então, que o Pokémon GO é muito legal, mas nem tudo é brincadeira. Por isso, é preciso ficar bastante atento na hora de transitar pela cidade em busca de pokémons. A gente tem que prestar atenção, né? Faz de pedestre, principalmente. Você tem que prestar atenção? Ah, tem que prestar atenção, né? A gente acabou de ver um acidente ali que... Acidente assim, né? Um carro encostou no outro, tava no celular e tal, mas... Aqui todo mundo tá assim, ó, olha lá, cabeça baixa, procurando pokémon. E atravessamos a rua, vocês perceberam isso? Sim, percebemos. Então tem que tomar cuidado? Sim, com certeza. O pedestre, ele tem que ter muito cuidado, porque tira a atenção, vai fazer um cruzamento descuidado e pode acontecer um acidente grave. Tem que ter muito cuidado com essa epidemia. Assim que ele entrar num veículo pra dirigir, o celular tem que ser descartado, não pode utilizar, porque acontece acidente grave mesmo. Haja visto que durante esse ano, de 2016, já temos mais de 1.600 autuações de celulares. Não tem como perdoar. Se for flagrado, utilizando a parede de telefone celular, com certeza será autuado. E tem que tomar cuidado pra não ser assaltado também nas ruas com o celular na mão.